E tomou posse ontem no Tribunal Superior Eleitoral o ministro Alexandre de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia na sede do TSE aqui em Brasília. A posse de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral foi prestigiada pelos presidentes dos três poderes. O senador Rodrigo Pacheco, representando o Congresso Nacional. O ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal. E o presidente Jair Bolsonaro, a presidência da República. Moraes vai ficar à frente do TSE pelos próximos dois anos e substitui no Tribunal Edson Fachin. Entre outras funções, o TSE é responsável por assegurar que a legislação eleitoral vai ser cumprida no país, além de organizar as eleições, como a deste ano que ocorrem em outubro.